Aqui quem tá falando é o patatá E aqui é o patatinho Nós nos divertimos muito com os nossos amigos gaúchos E olha só, pretendemos voltar aqui Muitas e muitas vezes Precisamos da ajuda de vocês, hein? Um beijão pra vocês, meus amiguinhos E nunca se esqueçam Que nós somos seus melhores amigos